Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou estar mostrando minha torre que tem vários tipos de 11 horas e ela está muito feia, daí eu fui fazer o replante e descobri porque que ela está feia Olha a raiz dela, como que está de nematóide Olha, dá de você ver essas bolinhas? Essas bolinhas que são os nematóides que são comparadas igual a lombriga, sugando a planta, suga todas as proteínas da planta A planta fica horrível, olha aqui Minha 11 horas deu flores e depois ficou feia, daí sempre 11 horas tem que ficar replantando Mas eu pensei assim, tão rápido, só deu poucas flores e já ficou feia Mas vou fazer o replante, daí tá cheinho, ó, cheio de bolinha Daí, meu substrato, eu não uso areia, diz que areia geralmente dá isso daqui Então, meu substrato não tem areia, meu substrato geralmente é terra preta Matéria isorgânica que eu mesmo faço dos restos de legumes, casca de legumes Eu vou colocando a composteira e vou fazendo o adubo e esterco de gado curtido Daí, não sei do que que gerou tanta nematóide assim Eu já fiz o replante de dois lugares Dois, três lugares, ó Esse daqui eu já fiz o replante Esse aqui E esse Olha aqui pra vocês verem onde eu não fiz o replante Que feia que tá E parou de dar flores É ruim fazer o replante quando tá assim sem flores Que acaba perdendo algumas espécies Por mais que eu cuide Mas eu já perdi fazendo replante assim Que você não sabe de qual cor Tento pegar o máximo possível de De galhinhos, né, de todos, mas Mesmo assim Acaba perdendo Vou colocar, vou fazer o replante Colocar a terra nova Meu substrato novo Pra ver a florida novamente Porque essa época aqui É a época das 11 horas, tá bonita Que é a época da seca À 11 horas Pelo menos aqui no meu cultivo Ela fica mais bonita E a 11 horas também gosta de bastante água Então, assim O tempo dá seca Mas você mantém o substrato bem Bem úmido Olha essa daqui Já tá fechando Essa daqui é a mais comunzinha aqui Que me faz lembrar O sítio De quando eu morava no sítio Era criança Tinha tanto dessa 11 horas aqui E aquela mais comum Que é um rosa pink Daí aqui na cidade Que eu consegui outras cores Tenho assim Drobadinha branca Laranja E não me lembro qual outra cor E tenho também Ela da De uma pétala só Branca Roxinha E ela meio lilás Vou ali em outro lugar Ver se tem a lilás Já fechou Gente Aqui não é a lilás É a rosinha Ela agorinha Tava aberta Tava mexendo aqui Tava olhando Mas ela fechou Então essa daqui É uma rosinha com branco Eu tenho ela aqui Que já fechou também Totalmente branquinha E tenho ela lilás Amo A 11 horas Que me faz lembrar a infância Daí eu venho assim Acabei de retirar Ela sai praticamente inteira Já tá laçado de raiz Aqui em cima Você já dá de ver As batatinhas Em cima não Que é no fundo do vaso Não é mais virada Em cima Aí ó Cheio de nematóide Daí eu elimino Todas as raízes Eu tiro os galhinhos Destaco um galhinho Vou quebrando com a mão mesmo Retirando os galhinhos E eliminando as raízes Que tá cheio de nematóide E essa terra Então eu coloco Num substrato Novo Que ela vai Rebrotar E ficar bonita Novamente A 11 horas É uma planta Bem fácil de cultivar Mas eu já Cheguei a perder Por causa de nematóide O único jeito Que eu sei De eliminar É fazendo Replante Assim Se vocês souberem Um jeito Mais fácil Que eu consiga É Salvar ela Sem replantar Deixa aí Nos comentários Eu vou agradecer Vou fazer aqui O replante De todas E mostro pra vocês Não escapou Nenhum vazinho Sem nematóide Todos Tinha nematóide Aí ficou Um monte De raízes É Ali tá A terra Me falaram Que o cravo De defunto Conheço Como cravo De defunto Se plantar Naquela terra Ali Ela elimina O verme Que dá O nematóide Você não perde A terra Se eu achar Aqui Na minha cidade Que eu já vi Em vários lugares Até em Terreno baldio Eu já vi Vou na floricultura Uma hora Que eu for Nenhuma Vou observar Ver se eu acho Lá E vou Plantar na terra Pra ver se elimina Se você torrar A terra Também No 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 forno Vai eliminar Mas eu não vou ter Esse trabalho Não Então Se eu achar O cravinho De defunto Eu Pronto Ali Pra eliminar Que eu não quero Perder a terra E aqui está Eu deixei aqui Que era pra mim Ter falado Que eu ia colocar Esqueci Mas eu coloquei Naftalina Que inibe A coxonilha De raiz Quando elas Eram plantadas No meu carrinho De mão Eu quase Perdi Com a coxonilha De raiz Agora Estava horrível Com o nematóide Então Temos que Ficar de olho Daqui a um tempo Eu mostro O que aconteceu Se deu certo Que eu Tirei tudinho As raízes Não deixei Nenhuma Com raiz Estão ali Só os galinhos E vamos ver Se vai pra frente E me dê Muitas flores Gratidão A todos vocês Um abraço Fique com Deus Tchau